Olá, seja bem-vindo ao canal Aprendiz e Filósofo, eu sou o Josinácio, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Dentro do campo da filosofia é um questionamento filosófico, teológico e espiritual falar sobre Deus ou questionar se Deus existe, se Deus não existe. E nesse áudio de hoje que eu vou, entra um pouco neste questionamento para você pensar, para você refletir e você chegar a uma conclusão mais plausível sobre a existência de Deus ou sobre a não existência de Deus. Então vamos lá. O que é Deus para você? Eu penso hoje que Deus mudou de nome. Sim, Deus mudou de nome. Algumas culturas antigas como os hinduístas, os judeus, até lá na Grécia. Primeiramente os judeus, os judeus não deixavam que pronunciasse o nome santo, o nome de Deus. Os hinduístas tinham muitos deuses e tinham o nome de Deus, o Brahma, que não poderia ser pronunciado. Mas, hoje a palavra Deus está tão genérica, quando você fala Deus não tem mais o impacto que deveria ter. A palavra está vazia de sentido. A palavra tem uma entonação diferente hoje. Então, eu penso que Deus mudou de nome. Algumas pessoas gostam de dizer o cosmo, o universo, a força, a energia, eu superior, o eu superior, o eu sou. Mas, esse Deus, um trampomórfico, talvez que muitas pessoas acreditam que seja um cara lá no céu, nesse céu azul que existe em cima de nós. Em inglês, esse céu azul que existe em nós é a sky. E o outro céu, que é o céu mais espirituado, é o heaven. Em inglês, são duas palavras diferentes para o céu espiritual e para o céu que a gente consegue enxergar. E aqui na nossa tradução, o céu tem o mesmo sentido. E Deus, quando a gente pronuncia ele, está muito genérico. A gente olha para essa ideia de Deus que nos apresenta e a gente imagina novamente buscando a conversa. É um velho. É um homem que está em algum lugar. E eu gosto muito das ideias de Agostinho, um filósofo considerado santo dentro da igreja católica. Que ele falava que ele procurava muito fora esse Deus, até que ele encontrou esse Deus dentro dele mesmo. Que seria, dentro da filosofia, a teoria da iluminação de santo Agostinho. Eu acredito muito no esclarecimento da humanidade. Ou no esclarecimento de algumas pessoas para entender realmente o que é Deus. Seria até um pouco antifilosófico pensar em Deus, que é um homem, um cara que está em algum lugar governando e reinando o mundo. Novamente eu falo, Deus mudou de nome. E eu não sei qual é o nome de Deus agora. O nome que vocês falam aí que é Deus. Está vazia. Está sem sentido. Está pejorativo. Está algo chato. Devido novamente, porque a palavra é tão mal usada. As pessoas pronunciam tanto a palavra. Novamente volta a ideia aí de usar o nome de Deus em vão. Usou o nome Deus e já está em vão, então. Deus mudou de nome. E eu não sei o nome. Essa jornada aí de conhecer o que é Deus. De buscar espiritualidade, autoconhecimento, compreender religião. É uma jornada. Que nem Kant já falava. Você sair da menoridade. Você sair dessa situação de acreditar que um Deus está em algum lugar te olhando, te observando. E acreditar que Deus está dentro de si mesmo. Dentro das suas próprias vontades. Dentro dos seus próprios medos. Deus está no abismo. Deus está no alto. Deus está aqui. Deus está no agora. Deus está em todo lugar. Deus está dentro. Deus está fora. Deus está em você. Deus é o eu sou. O que muitas pessoas gostam de dizer. Compreende que. Até onde que eu estou levando. Voltando a novamente. Como diria Kant. Você está saindo. Da menoridade. Você está tendo um esclarecimento. E você está começando a sua jornada de se esclarecer. Como diria Santo Agostinho. Você está tendo essa iluminação. Esse contato com essa consciência divina. Deus mudou de nome. Então qual o nome de Deus para você? Umas pessoas acreditam que Deus é o universo. Outros acreditam que Deus é o eu superior. Outros acreditam que Deus é a energia. Como Jesus próprio falou. Deus é espírito. Deus mudou de nome. E o nome Deus. Esse nome Deus que eu estou falando aqui. Já é um nome muito genérico. Desgastado. O nome Deus. Esse que eu estou pronunciando. Perdeu sentido. Para algumas pessoas. Está perdendo sentido. Então. Deus precisa mudar de nome. Aí você pode ficar louco. E Deus mudou de nome. Sim. Porque. A palavra Deus. É apenas. Uma forma bem ontológica. Da gente. Dizer. O que é Deus. Mas Deus. Pode se manifestar. Em múltiplas formas. Se assim é. Num campo mais religioso. Deus. Ele sendo infinito. Sendo imutável. Sendo todo poderoso. Ele pode se manifestar de várias formas. E Deus já não é mais um homem. Deus é algo além do homem. Deus se manifesta nas pessoas. Mas Deus não é as pessoas. Deus se manifesta no mundo. Mas Deus para mim não é o mundo. Deus se manifesta no universo. Mas Deus para mim não é o universo. Deus se manifesta na natureza. Mas Deus para mim não é a natureza. Ele se manifesta em mim. Mas Deus. Não sou eu. Deus está em mim. Mas eu. Não sou Deus. Eu sou a ramificação da própria força de Deus. Se assim. Dentro desse campo mais religioso. Espiritualista. Eu sou. A força divina. Eu sou a força divina agindo na terra. Mas eu não sou a força divina em potencial. Todo. Mas eu sou a presença. Eu sou a força. Que move. Eu sou o querer. Então. Espero que esse áudio ajudou você. E boa. Jornada para você. Bons estudos. Tchau. Tchau. Não se inscreva. Se inscreva no canal. Dá o seu like. Ativa o sininho da notificação. E vê se você está inscrito. Fui.